Quem pega ônibus todos os dias já está preocupado. Se tiver a greve mesmo vai ficar complicado, vai atrapalhar muito, todos os dias para ir para a faculdade. Vai ficar complicado, a gente precisa de ir para o curso, vamos para trabalhar. Por exemplo, eu preciso fazer prova semana que vem, eu tenho que dar meu jeito de vir. Eles não vão parar por causa que os ônibus estão de greve, então assim, fica ruim, não fica legal. A decisão pela greve foi tomada em assembleia realizada no domingo com a presença de mais de 300 trabalhadores. Segundo o sindicato da categoria, a greve vai começar na segunda-feira. Entre os motivos estão o corte pela metade no valor do ticket e alimentação e o não pagamento do anuênio de 3% sobre os salários. A partir de março a Metrobus reduziu o ticket de R$ 1.037,94 para R$ 691,96 e os anuênios ainda não incorporados, ela deixou de pagar. Então isso é um prejuízo enorme para o trabalhador da Metrobus. A notificação de greve já foi entregue à Metrobus, à Prefeitura, ao Governo do Estado e ao Ministério Público. O sindicato espera que até segunda-feira seja possível uma negociação para evitar a greve. Dia 13, zero horas, mas a operação começa ali pelas 3h30, 4h da manhã e a partir dessa data. Mas esperamos que haja uma solução até lá, porque a greve seria a última instância, a última tentativa de negociação. A população que acabou de passar por um aumento no valor da passagem e sofre com os problemas no transporte, também espera uma solução. O senhor acha que precisa acontecer? Tem uma negociação? Sim, né? Porque a gente também vai ficar prejudicado bastante, né? Sem o ônibus, qual a outra alternativa para o senhor iria? Pior que nenhuma, viu? Nenhuma.